Música 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 Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira. Hoje tem uma receitinha para lá de especial. Vamos à receita? Vem comigo, vem. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sorvete feito de gelatina. Primeiro passo. Vocês vão ferver 250 ml de água quente. E colocar no seu liquidificador. E depois vamos colocar a gelatina. É bem simples. Eu escolhi a gelatina de limão. Aí agora eu vou só dar aquela leve batida. E prontinho. Agora eu vou colocar o resto dos ingredientes aqui. Que é uma latinha de leite condensado. E uma latinha de creme. De leite. Vou ter colocado os ingredientes aqui. É só bater de novo. Vamos bater. Misturar tudo. Mais ou menos seca aí de três minutinhos. Tá bom? Ó. E eu já volto, galera. Já volto com vocês. Olha, depois das quatro horas o sorvete tá pronto, né? Tá aqui. E agora eu vou fazer uma pequena decoração aqui. Eu tirei da geladeira antes. Ó. Vou fazer uma pequena decoração. Né? Com a nossa famosa cobertura. Agora. Vou pegar aqui, ó. 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 E vou colocando aqui. E já volto, tá? Com o teste de qualidade, galera. Galera. Hoje eu vou fazer um teste de qualidade diferente. Com o meu tesourinho aqui. Minha mãezinha. Tá? Vamos experimentar esse sorvete, mãe? Vamos? Vamos. Então pega o seu, tá? Faz favor. Vamos experimentar. Vocês dão licença, galera. Dá licencinha aí. Eu não consigo nem falar. Hum. Que delícia, mãe. Tá uma delícia. Muito gostoso, galerinha. Façam esse vídeo. E olha aqui, eu tô aqui, ó. Meu tesouro. Minha mãe. Tá bom? Teste de qualidade com ela é outra coisa. Gostou, mãe? Tá bom? Tá uma delícia. Hum, que bom. É isso aí, galera. Obrigadão. E vamos finalizar o vídeo aí. Galera, vamos finalizar esse vídeo aí. Juntamente com minha mãe aqui. Coisa fofa. Na minha vida. Né? E é isso aí. Hashtag. Entre no canal do Elias. E fazer o que, mãe? Ó. E dar aquele joinha. Ótima praga. Fica com Deus. Minha mãe foi até o Rio. Que coisa fofa. Alô, galera. Fui.